A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O Sindicato Rural de Tapes e o IRGA promovem na próxima segunda-feira, 21 de março, uma reunião com produtores para tratar do manejo pós-colheita da soja. Os pesquisadores do IRGA, Felipe Celal e Rafael Santos, participarão da reunião para tratar do assunto, após ser asservido um jantar preparado pela equipe do IRGA. O evento começa às seis e meia da tarde na sede do Sindicato Rural. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Pague o IPTU.